Oi gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossani e vamos fazer uma questão envolvendo o PPM, que é uma unidade de concentração muito clássica da UCS e por isso está escutando essa questão, está assistindo essa questão praticamente no mesmo dia da prova, então tu vai enxergar uma resolução e tu vai tentar aplicar isso provavelmente na sua prova. Então, como tem um texto grande aqui, eu já sei que eu não vou precisar ler o texto, acho que isso você já sabe, né? Eu não leio o texto, eu não leio o texto, quem sabe se eu precisar voltar, eu volto. Então, vamos começar por aqui pelo comando. Então, suponha que uma ingestão aceitável de mercúrio, fórmula do mercúrio, Hg, para o indivíduo adulto é de 0,1 micrograma por quilograma de massa corporal ao dia. Cara, isso é muito pouco, tá? Quando a gente fala em micrograma, é 10 na menos 6, né? Então, imagina 10 na menos 6 gramas. Essa quantidade, ela é muito, muito, muito pequena, né? Só para ter uma ideia, isso praticamente o organismo não sente, né? Mas quando se trata de um metal tóxico, que nem mercúrio, a gente tem problemas, né? Se for uma droga, por exemplo, a gente não vai sentir nessa quantidade. Agora, se for uma droga muito potente, que nem o LSD, a gente acaba sentindo, porque esse micrograma tem um efeito muito grande, né? Então, essa quantidade é por quilograma de massa corporal. Cuidado, né? Então, que você dá detalhe aqui, porém, é um quilograma de massa corporal. E também, ele está dizendo que isso é por dia, né? Ao dia. Então, tomando por base essa informação, quantos quilogramas de peixe? O que o peixe tem a ver com a história? No máximo, podem ser consumidos mensalmente por um indígena de 90 quilos. Então, esse 1 aqui já foi para o saco, né? Nós vamos ter que colocar aqui 90 quilos. Se a quantidade de mercúrio no peixe... Ah, essa é a ligação, é que o peixe está com mercúrio. Então, esse mercúrio no peixe é de 0,5 ppm, entende? Só tem um detalhe aqui, pode ser consumido mensalmente, né? Por um indígena. Então, nós vamos ter que botar aqui 30 dias também, tá? Como ele não disse qual é o mês, né? Nós vamos considerar 30 dias. Então, vamos fazer essa regra de 3 aqui, porque eu tenho um micrograma, né? Lembrando que é 10⁻⁶ gramas de mercúrio. Hg, né? É mercúrio. E isso é por quilograma. Então, o indígena, certo? É alguma coisa do texto. Falando de indígenas, né? E garimpos em suas terras, tem 90 quilos. Então, 90 quilos equivale a... X, então tem que multiplicar 0,1 por 90, né? Que vai dar 9, vezes 10⁻⁶ gramas de mercúrio por dia. Então, como é por dia, a gente quer mensalmente, tem que botar 30 dias. Então, 9 vezes 3 dá 27, com 0,270, vezes 10⁶ gramas de mercúrio. E esse 10⁻⁶ aqui, eu posso abrir ele, né? Em 10⁻³ e 10⁻³. Aí, eu já vou ter miligramas, tranquilo? Aí, 270 vezes 10⁻³. Miligramas de mercúrio. Eu já te digo por que eu passei para miligramas. Porque a nossa principal dica sobre PPM é essa, né? Toda vez que aparecer PPM em soluções aquosas, a gente diz que é 0,5 miligramas por litro. Quando se faça... Quando se diz, assim, outra coisa que não é solução aquosa, né? Tipo massa corporal, solos e por aí vai. A gente diz por quilo. Então, a gente está deduzindo mais ou menos que um quilo. Ali é um litro, densidade 1. Então, 0,5 miligramas por quilo. Até porque eu não me dei outro dado e eu tive que assumir isso. Então, o que a gente está dizendo aqui? Que o peixe, ele tem 0,5 miligramas por quilo. Porém, o indígena de 90 quilos e durante 30 dias, ele só pode consumir 270 vezes 10⁻³ miligramas de mercúrio. Quer dizer, é 270 dividido por mil. Isso dá 0,270 miligramas. Quer dizer, é uma quantidade muito pequena. Então, esse X, ele vai ser menor que um quilo, né? Nós vamos fazer essa regra de 3 aqui, né? Que vai ser 0,270 vezes 1, dividido por 0,5. Que deu 0,54 quilogramas. Então, é uma quantidade muito pequena de peixe. E essa resposta aí é letra C. Então, claro, se você acabar comendo mais peixe do que isso aqui, que é provavelmente que vai acontecer, né? Mais que meio quilo por mês, você vai acabar tendo um acúmulo de mercúrio no seu organismo e pode acabar morrendo. Eu acho que isso é o que o texto falou aqui, que já está comprovado, beleza? Eu não digo que os textos, cara, da Ux, né? Eu estou brincando que a gente não lê. Que eles não são textos bem criados, não são textos bem feitos, tá? O único problema é que se tiver tempo, eu vou ler. Como eu não tenho tempo, cara, eu não vou ler. Não é a intenção de ler esse texto. Então, quando eu chegar em casa, eu recomendo, dá uma lida. Vale muito a pena. Mas, durante a prova, não. Não é nada contra o cara que faz a Ux ou quem faz esses textos. Só que eu acho que não é o momento, beleza? Então, letra C aí de Campeche. Um abraço aí para o pessoal do Campeche. Um abraço aí para o pessoal do Riozinho. E tem mais um detalhe importante, né, cara? Se você acessar aí os links que estão na descrição desse vídeo, tem muita coisa que pode te ajudar. Por exemplo, o studybook que foi feito especialmente para você gabaritar a prova da Ux, né? Com várias listas de exercício por matéria, por prova, por nível de dificuldade. Então, está muito bom. Ainda tem algumas aulas, alguns resumos. Também tem o grupo do Telegram para você ficar sempre bem informado. E as minhas redes sociais. Então, fica à vontade aí. Vamos conversar um pouco, tá? Espero que você tenha curtido essa resolução. Não esquece dessa dica aí, que é o PPM equivale a miligramas por litro. Ou miligramas por quilo, tá? Isso é muito mais fácil do que você tentar fazer regras de três. Tentar bolar algumas coisas com o PPM que eu acho que pode acabar se enrolando. Então, boa prova aí. Bons estudos. Forte abraço. Tchau.